VIVAX Pessoal, acabei de chegar a casa e nem sei o que é que chegou aqui no correio Vocês olhem bem Só para isto Skyward Sword, Special Orchestra CD Limited Edition Está mesmo perfeitinho estado A pessoa no LX tinha dito que só tinha dado uso uma vez E realmente parece Está mesmo impecável Os CDs não estão riscados por dentro também Fogo, 10 euros, está mesmo baratinho Depois do exercício, pessoal, aqui está mais um pratinho Improvisado Franguinho É isso E pronto, pessoal, estou aqui já ao tempo Este gajo não percebe português É para ir para ali Para ali Para ali, caraça Vai para ali Nunca mais vamos E agora mesmo de seguidinha É mesmo por estar a gravar o, sei lá Para eu não estar montado nele Já foi para o outro lado, mas foi sozinho Um espetáculo Come on, Draco Por favor, ajuda-me aqui Olá, Fidesha Já estou do outro lado, mas ele está a sair embora Aqui, caraças Traco É só quando chegar ali Come on, Draco Eita Anda volta Anda volta Anda volta Vem ele todo o caminho de volta Para finalmente voltarmos para ali Porque eu não sabia que Para aqui era um sítio infinito Anda volta Anda volta Vamos lá Eita Com licença Pessoal, estou aqui a experimentar com o de Vein. E estou a perder aqui tanto tempo só no Character Customization para ter uma porcaria de barba. Para ficar careca, olha, tem que fazer assim um cabelo que não dá para mesmo ficar careca. Mas para ter barba, está aqui uma barba na frente, de Pai Natal, pinteiro de preto. Uma... Estão a ver aqui o bigode mesmo na orelha. Essa é a outra. Não sei se vai ficar assim ou se vai ficar assim. Acho que assim está melhor, é? Esta barba aqui do lado direito está fixe. Agora vou copiar para o lado esquerdo. Vai ficar igual. E já, vai ficar aqui uma barba, a mim me parece. Tem que ser, tem que ser. Foi complicado, mas aqui está, pessoal. Mais ou menos dos dois lados, aqui uma barbinha. Mais ou menos. Não está exatamente igual. Talvez ainda aumente aqui um bocadinho mais do lado esquerdo, mas está difícil de pôr exatamente sempre de um lado e do outro igual. Eu não sei se alguém tinha descoberto isto antes de mim, mas pessoal, é só escolherem este chapéu aqui. Fica com estas cores assim vermelhas. Depois é só virem aqui ao padrão. irem até Twilight. Oi, assim também se quiserem ficar carecas no jogo, para fazer o Saitama, por exemplo, ou outro personagem. Ou mesmo se vocês também forem carecas como eu. Vem aqui a Twilight e é, aqui no meio destas três de cor, a última. Pelo menos já é a minha cor, não é? Para vocês depois põem a vossa cor. E pronto, é só fazer isso nas três secções aqui e fica completamente a cor-de-pau. Bem, eu só fiz. Mas, por que custa? Be ready for anything. Temos aqui adventure time! Vamos ver aqui o Falcon com o nariz branco, what the hell? Vou pintar e vai ficar mil vezes melhor, está aqui, parece um palhaço. Man, estes marcadores é uma maravilha. Há aqui impecável, também pintei um bocado o lábio e o queixo. Depois vai ficar impecável, se brilho, o que vocês estão a ver, isso é só o brilho. O nariz não tem nada branco. E agora vou aproveitar também fazer aqui o nariz da Jessie. Na câmara não dá para reparar tão bem, mas a ponta do nariz dela também está um bocadinho safada. Mas é, pessoal, estes marcadores vieram ajudar bastante. E aí? 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 Este é um dos jogos mais tristes sempre, Jesus, carregando a jogo, como sempre, não é? Onde só a jogar jogos brutais, mas damn, isto agora bateu, Last Guardian. Ora bem pessoal, eu não sei o que é que estava a esperar, já esperava que ia acabar triste, mas depois dos créditos, tenho agora alguma esperança, vou ter que pesquisar no net melhor, mas depois dos créditos apareceu uma cena em que eu já estava adulto, vocês estão a ver agora aqui, e eu ponho o escudo para o céu e chamo o Trico, I guess, e volta ao início do jogo, só que estão dois lá. Portanto, será que um deles é o Trico, já o principal, primeiro que apareceu, e o outro talvez é o filho dele? I don't know, será que são dois random? Tipo, que significado é que isto pode ter? Será que tem alguma coisa a ver com o Ico? Ainda não joguei Ico, mas... Eu não sei. E esses dois parecem terem ouvido eu chamar com o escudo, mas eu queria agora saber se do Trico, provavelmente o Trico morreu, não sei. Não sei o que tirar daqui. Mas, pessoal, estou aqui, outra vez no início do jogo, não sei se isto está a gravar bem, está. E agora troquei aqui de costume. O normal é este, como podem ver aqui. O fato normal não é este azul, é este aqui, branco. Parece que o Trico agora está aqui todo maluquito porque ainda nem nos conhece, está no início do jogo outra vez. Mas deixa-me pôr aqui com alguma luz. Vamos mudar aqui o design para o azul. Ora, aqui está o azul. Como podem ver... Aqui é um design mais conversado. E este aqui supostamente é de honra, não é? Como podem ver aqui, Enduring Attire. Eu também meti Batch of Honor, mas não apareceu nada? Eu acho que não apareceu nada com o Batch of Honor. Homecoming costume. Este aqui ainda não vi, vamos lá ver. Homecoming costume. Ok, Eye of the Villa, não é? É o fato da vila normal? Acho que é. Homecoming, deve ser. Depois... Horned Apparel? Ah, esse não tenho. Ei, é preciso de 48 barris. F***, há assim tantos que eu perdi? What the hell? Horned Apparel, Warriors Clothes, and Fine Feather Painter. Ok, afinal faltam-me alguns barris. What the heck? Bem, eu sei que também há dois sítios já ao início e eu perdi dois ou três barris. Mas já, este jogo não dá para voltar atrás. Tinha que agora passar tudo de novo. Mas já, man, ganda jogo. Que a ganda relação entre o menino e o Trico. E aí, pessoal, parece que é o mesmo oficial, eu tenho mais de 2 mil subs no YouTube, what the heck? E podemos ver aqui o graph desde o início do canal, ou seja... Ora, aí está. 24 de 4 de 2012, zero. Portanto, começamos de 2012, vamos aqui para 4 de 2013, em um ano, 374 subscritores. Mais ou menos, porque é mais de 3 dias, é? Depois, vamos passar para 2014, em maio. Ui, certinho. 1029, ok. Em dois anos, já consegui 1 mil subs. 2015, ui, pipipipipi. 1384. Jesus. Estava a subir rápido nessa altura. Depois de 2016, houve aqui uma pausazinha. Estava mais ou menos igual. Mas aqui subiu. 1729, por exemplo. 2016, 2017. 1900 e tal. E, pessoal, olhem aqui. Eu sei que... Eu lembrava-me de ter subido até 1997. Subos, tipo quase 2000. Mas, afinal, eu vi aqui que há uma parte em que eu fui para 1999. 1999. Ui. Caraças. Ah. Ok. 17 do 4, 2018. Espera, 2000 apareceu? Olha. Ok, afinal, então, eu já tive uma vez em 2000. What? Ok. Só que foi tão rápido, porque depois começou a descer. Por causa daquelas cenas de subos de... Porque até o PewDiePie, o nome na altura via PewDiePie e outros youtubers. Eles próprios perderam boés, tipo, mas mesmo boés subos. Eu perdi umas... Pronto, afinal, eu pensava que tinha perdido 60 e tal, mas não. Afinal, só fui até 58. E depois voltei pouquinho a pouco e... Ainda desci mais. 30 e tal. E depois, pouquinho a pouco, comecei a subir, 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 subir. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. E pronto, 2003, que é o que estamos agora. Yeah, what the heck. Que jornada, 10 anos. Um bocadinho, um bocadinho. E aí 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 E aí